E aí pessoal, beleza? Eu tô de volta mais uma semana para trazer para vocês o que vai rolar na Cidade de Tapes nesse final de semana a partir de hoje. Então fica ligadinho e confere aí. E hoje pessoal, na sexta-feira, tem o Aldeia Pub que traz o Marcelo Noms com couvert a 5 reais e também com muita bebida gelada, muito drink, muita música boa. Hoje pessoal, também tem o Lucas Campos que é em frente ao Maciel, bem aqui no centro, a partir das 9 horas da noite. Sexta-feira vai ter muita condição, eu vou estar na Maciel fazendo som, quero ver todo mundo comparecer, não perca essa pra não se arrepender. É isso aí amigos de Tapes, sexta-feira então fica o convite, dia 29, eu estarei na Maciel fazendo um som ao vivo para vocês com muita animação, repertório super variado e muitas novidades, ok? A partir das 21 horas, aguardo vocês lá. Valeu! E hoje pessoal, na Pizzaria do Recanto dos Sabores, tem muito chope liberado e muito rodízio de pizza, para elas 40 reais, para eles 70 e com show ao vivo do Atos do Oliveira. Ele já esteve no centro de Tapes, trazido pela Secretaria de Turismo para o Tapes Verão Show. E no sindicato galera, que hoje está mais conhecido como Sindiclub, no sábado vai ter muito sorteio de prêmios e show com a banda Paraíso. No sábado galera, também vamos ter a tão esperada Micareta Azul e Branco, que é mais uma promoção da Infinite Club. Também vamos ter no Aldeia Pub, o Gui Intervieira e o Colveiro vai ser só 5 reais, hein? E na segunda-feira pessoal, o Aldeia Pub vai estar abrindo as suas portas para mais um baita show do Marcos Vigolo e do Juan Pedro Vigolo. E o Colveiro vai ser só 5 reais. Não dá para perder essa aí, hein? Então era isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dos eventos que vão ocorrer na cidade nesse final de semana e semana que vem eu estou aí de novo. Até mais!